Olha a variedade de carros que tem na Germany, semi-novos. Agora, volta um pouquinho, volta só um pouquinho. Dá uma olhada neste semi-novo aqui. Presta bem atenção, isso é só um exemplo. Só um, porque a maioria dos carros da Germany são assim. Essa é uma Mercedes 2001, já modelo novo, maravilhosa pra você. Agora você fala, não, mas não quero Mercedes. Tudo bem, vem pra cá. Tem Audi, tem Accord. Tem Honda Accord 98, esse carro é maravilhoso. É como diz a propaganda, é o melhor custo-benefício mesmo. E é o EXR. É, o EXR. E tem S3, tem TT, tem BMW, uma série de carros pra você. Tudo com a garantia Qualified, é isso que é o mais importante. Isso é legal. A garantia Qualified pra você que tá aí. 12 meses de garantia, o seu carro é revisado pela Audi. Em mais de 100 itens, ou seja, você tá comprando um carro que você pode ter certeza que é um carro assim que não vai te dar problema, que já trocou as peças de desgaste. Então o que você tá esperando? Vem pra Germany comprar um Qualified. Então não perca tempo, escolha um carro. Ah, mas não vi nenhum que eu quero. Não tem problema. Liga mesmo assim, dá uma passadinha mesmo assim. Com certeza, porque tem muitos carros entrando, porque a Germany vende muito carro zero quilômetro. E você que tá olhando e quer carro zero quilômetro, liga agora. Melhor preço em Audi A3, Audi A4 importado em carro blindado. Consulte-nos. Ah, ZV do Soares. Número 1.040 aqui no Tatuapé. Muito fácil de chegar. Qualquer dúvida, liga no 61918000. E não esquece o talanzinho de cheque, isso daí acho que é o mais importante. Germany.